De acordo com o regimento interno do TJMA, é correto afirmar que a sessão cível será presidida pelo vice-presidente do tribunal, que exercerá a função de relator, e na sua ausência e impedimento, será substituído pelo desembargador mais antigo presente à sessão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 10, a sessão cível será presidida pelo vice-presidente do tribunal, que não exercerá a função de relator, e na sua ausência e impedimento será substituído pelo desembargador mais antigo presente à sessão.